Prefiro o mundo que desejo e o mundo que vejo Prefiro buscar o que eu almejo, arriscar meu cortejo Não quero assistir o que protejo em fase terminal Prefiro sangrar meus zuegos pra não ter final Termino é natural I'm about to turn the beat up, the beat beat up Salve rapaziada, começando mais um vídeozão top aqui pro canal Então já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal Deixe seu comentário aí Porque esse vídeo é mais um vídeo da playlist dos inscritos Então mano, se você já estiver curtindo os vídeos das playlists Que vocês comentam, que vocês comandam Que vocês fazem esse vídeo Já deixe seu like aí e já deixe seu comentário aí Pra próxima música da próxima playlist que vocês querem, demorou? Se o seu nome não aparecer dessa vez, vai aparecer em outro vídeo Não tem problema nenhum, sempre tô lembrando de todos Então comentem todo vídeo pra terem cada dia mais chance de aparecer aqui no canal, demorou? Então mano, é o seguinte, já deixe seu comentário aí Ativa o sininho, cara, que é muito importante Eu percebo uma coisa que muita gente que assiste o canal não é inscrito Então mano, eu peço aí de coração que vocês se inscrevam Porque tá vendo conteúdo pesado aí pra vocês toda vez Demorou rapaz? Então bora lá, tô com alguns projetos novos aí pro canal Eu vou conversar com vocês direitinho ainda sobre isso Vou gravar o vídeo de o que eu quero fazer nessa aveira ainda Então mano, de pouco em pouco a gente vai evoluindo E eu só tô resolvendo algumas paradas Mas tá dando tudo certo, demorou rapaziada? Então mano, fiquem com o vídeo aí O vídeo tá top, tá pesado demais Espero que vocês curtam gravando nesse tipo de qualidade Porque agora a câmera não tá dando mais aquele BO que eu reclamava sempre, né? Nesse tipo de qualidade A qualidade é um pouquinho mais baixa, mas o ângulo é maior Dá pra vocês verem bem mais A qualidade ainda não perde tanto, demorou? Só a noite que é meio complicado Não vou mentir pra vocês Eu tive que aumentar um pouco a qualidade Perder um pouco a qualidade do vídeo Mas espero que vocês me entendam Eu vou gravar os próximos vídeos Aqui no teto do carro de dia Tá ligado rapaziada? Que vai ser bem melhor pra vocês assistirem Mas tem um conteúdo bem mais pesado Tem muita Lime sendo disparada nesse vídeo também A regulagem do Saver tá cada dia mais top E bora lotar essa branquinha de som, demorou? Então só bora lá rapaz, bora pro vídeo Bora lotar essa branquinha de som, demorou? Bota uma série de Raynon Música 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 E aí, gente, Felipe BR, num fluxo do caralho. E aí, gente, Felipe BR. E aí, gente, Felipe BR, num fluxo do caralho. E aí, gente, Felipe BR, num fluxo do caralho. E aí, gente, Felipe BR, num fluxo do caralho. E aí, gente, Felipe BR, num fluxo do caralho. E aí, gente, Felipe BR, num fluxo do caralho. E aí, gente, Felipe BR, num fluxo do caralho. E aí, gente, Felipe BR, num fluxo do caralho. Bom, rapaziada, essa música tá sendo gravada aqui na garagem de casa porque eu tava devendo essa música já desde o último vídeo. não deu pra colocar no último vídeo, pela questão que eu fiz segunda parte. E na hora que eu fui editar o vídeo, o arquivo tinha corrompido. Mas tá aí, tá pago. Deborou, rapaziada? Só bora, mano. Bom, rapaziada, tamo junto, rapaz. Alarmes vão sendo disparados. As músicas que vocês pedem cada dia mais top. Eu agradeço desde já porque eu tô atualizando o meu pendrive juntamente com vocês e o CD 2020 do caralho vai ser lançado também. Demorou? Só tô correndo atrás de parceria, correndo, vendo direitinho. Quem for DJ aí, quem quiser me ajudar nessa força aí, eu agradeço demais que eu vou ajudar divulgando o trabalho da galera aqui. Demorou? Então só bora lá, rapaziada. Espero que vocês curtam. E é nóis, mano. Tô correndo atrás de parceria pra saber cada dia mais ver se dá certo alguns tipos de parceria. Em questão de mexer no carro, entendeu? Porque tá bem complicado ultimamente. Eu vou explicar melhor pra vocês a minha situação. Espero que vocês entendam. Demorou? Então, mano, agradeço desde já pelo seu like, pela sua inscrição, pelo seu comentário. Só bora rapaz, deixa a descrição de vídeo aí que eu posso fazer também que eu tô anotando tudo. É nóis, é tos. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.